As coisas do amor Me chegam sem saber No mar de fina flor Eu encontrei você Não vou me enganar Fingir o que eu já sei Me acho em seu olhar Pra me sentir um rei Num lugar sem fim Pro mundo dizer sim Já se vê a graça Se espalhando Feito nuvem no céu E vou levando sem saber Sem perceber saudade Eu quero é mais E a vida atrás E com você andar a pé É só felicidade Sei não Sei não Vou levando sem saber Sem perceber saudade Eu quero é mais E a vida atrás E a vida atrás E com você andar a pé É só felicidade Sei não Mas tá tudo bom Não vou me enganar Fingir o que eu já sei Me acho em seu olhar Me acho em seu olhar Pra me sentir um rei Num lugar sem fim Pro mundo dizer sim Pro mundo dizer sim Já se vê a graça Se espalhando Feito nuvem no céu E vou levando E vou levando sem saber Sem perceber saudade Eu quero é mais E a vida atrás E com você andar a pé É só felicidade Sei não Sei não Vou levando sem saber Sem perceber saudade Eu quero é mais E a vida atrás E com você andar a pé É só felicidade Pode ser não Mas tá tudo muito bom É só felicidade É só felicidade